Quem me dera, ai quem me dera, se hoje em dia todos nós pudéssemos sentir a pura doçura sem nenhuma amargura e ignorância daquilo que é o doce sabor de um crente que tira as lágrimas quando sente o Sagrado Coran a ser recitado. Eu disse quando sente o Sagrado Coran a ser recitado porque o crente não só ouve o Sagrado Coran. Muitas das vezes tu ouves o Sagrado Coran. Eu ouço o Sagrado Coran, mas o verdadeiro crente não ouve o Sagrado Coran. E se sente as palavras do seu Divino Senhor. Aquele a quem somos adoradores, aquele que merece o maior dos louvores. Allah subhanahu wa ta'ala. Quando as suas palavras são recitadas, o crente verdadeiro contrai-se no silêncio, contrai-se na solidão e na amargura e pensa, o que será de mim, ó meu Senhor? Senhor, se eu sou tão perdoador que nem respeitar as tuas palavras respeito, por que não respeito as tuas palavras através das medidas de ponderação e através da tua adoração e através da mudança concreta daquilo que são as minhas ordens, daquilo que são as minhas ações no meu dia-a-dia, meu Senhor? Será que eu dou os meus passos de acordo com o Sagrado Coran? Será que eu vivo no meu dia-a-dia de acordo com aquilo que tu revelaste, ó Rahman, ó Rahim? Será, ó meu Senhor, que eu sinto as tuas palavras dentro de mim? Será, ó meu Senhor, que eu sinto as tuas palavras no meu dia-a-dia? Se hoje sou jovem, será que sou capaz de trocar o tempo que passo no Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Instagram? Será que eu posso? Sou capaz de mudar o tempo que tanto levo e até perco noites e noites? Faço o Qiyamul WhatsApp, Qiyamul Facebook e abandonei o Qiyamul Lele que tu recomendaste ao teu navio, ó meu Senhor. E o que será de mim no dia do Qiyama? O que será de mim no dia da ajuste de contas? Será que direi, ó Allah, passei a noite toda a fazer likes, likes, likes do Abdu'l-Basid? Ou passei a noite toda a recitar o Sagrado Coran, ya Allah? Passei a maior parte do meu tempo, a minha juventude, adorando-te, aprendendo o Sagrado Coran, para que eu pudesse recitá-lo, não para receber takbirs, mas sim, para que, ó Allah, eu sentisse a doçura das tuas palavras. E o que é de nós, ó jovens do hoje em dia? Os jovens do hoje em dia são admiradores Os jovens do hoje em dia são admiradores Não leio o Qur'an, menosprezo o solat Não leio o Qur'an, menosprezo o solat O que será de nós no dia de Qiyama? O que será de nós no dia de Qiyama? Não leio o Qur'an, menosprezo o solat O que será de nós no dia, o Alex? Mحمد o Rasulullah Mحمد o Rasulullah Salve Allahueu alaihi wa sallam Salve Allahueu alaihi wa sallam Atomba mahi kuala anu vila vila tsa Kansoma'i Kur'ana naquta'i sallat Kansoma'i Kur'ana naquta'i sallat Nirohim yani nihikuna kiyamah Nirohim yani nihikuna kiyamah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Mحمd o Rasulullah MashaAllah 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 Mحمd o Rasulullah Salve Allahueu alaihi wa sallam Procura que eu checa assim David Salve Allahueu alaihi wa sallam MashaAllah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah MashaAllah 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 Salve Allahueu alaihi wa sallam Salve Allahueu alaihi wa sallam Salve Allahueu alaihi wa sallam Vamos fazer a todos um doar especial Allahumma aafina min kulli balaghi dunya wa azaba alqabri wa azaba al-akhri antaghafuru rahim ya Allahueu alaihi wa sallam Allahumma aafina min kulli balaghi dunya wa azaba al-akhri antaghafuru rahim ya Allahueu alaihi wa sallam Salve Allahueu alaihi wa sallam Muha hela balli dunya wa sallam Sh vàing muha sallam Tuh ha Buhке Bua kata amida biya wa sallam укweek you Salve allahu alaihi wa sallam.